Bom, reportagem especial, um deputado paraguaio é denunciado pelo Ministério Público Federal daqui do Brasil por mentir em depoimento para beneficiar o crime organizado brasileiro. Vou repetir a informação, um deputado, olha só, paraguaio, é denunciado pelo Ministério Público do Brasil por mentir em depoimento para beneficiar o crime organizado, para beneficiar líderes do PCC que atuam na fronteira do Brasil com o Paraguai. Deputado Luiz Alberto Guilherme Zarate foi testemunha de defesa de um criminoso conhecido como Bebezão, um dos líderes da Organização Criminosa Brasileira. Para o Ministério Público Federal, este homem mentiu em juízo, afirmando que empregava Bebezão em uma construtora distante da cidade de Pedro Juan Caballero. A ideia seria fornecer um falso álibi à justiça, mostrando que Bebezão tinha emprego formal e residência física, uma residência fixa ali, longe da área comandada pelo crime organizado. Ou seja, se Bebezão trabalhava tão longe, ele não poderia chefiar o tráfico de drogas na região de fronteira. Mas para o Ministério Público Federal, o deputado paraguaio mentiu só para proteger o criminoso. Eu vou trazer a partir de agora uma reportagem especial do núcleo de jornalismo investigativo da Record TV. Está na tela do balanço. Vamos lá. O deputado estadual paraguaio Luiz Alberto Guilherme Zarate foi testemunha de defesa de um dos chefes do PCC na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. O processo contra Wesley Neres dos Santos, o Bebezão, corre no Brasil. Segundo o Ministério Público Federal, a intenção da defesa era usar o deputado paraguaio como álibi de Bebezão num suposto emprego formal. O deputado continua dando detalhes do seu trabalho como executivo. Eu sou o jefe personal de uma empresa que se chama San José, Empresa San José, que trabalha com o estado paraguaio. Se ganam licitações a nível nacional. Mas o funcionamento dessa empresa funciona na cidade de Villarrica, em um dos departamentos da República do Paraguai, a aproximadamente 200 quilômetros da cidade capital de Asunção. E ganamos licitação em município, que é prefeitura. E explica qual era a função de Wesley na empresa de construção. Mas o Ministério Público Federal garante que o deputado paraguaio mentiu no depoimento e responderá por falso testemunho. A Procuradoria diz que a história da empresa é inventada, que a distância entre a casa do deputado e a construtora é de 433 quilômetros e que nas redes sociais dele, por exemplo, o político nunca se apresentou como administrador. O cartão de visitas de Luiz Guilhem é de advogado. Quase todo o material de publicidade dele tem as letras ABG na frente do nome, iniciais de abogado em espanhol. E aí está a segunda mentira. Conforme o Ministério Público Federal, no depoimento o deputado declarou que era licenciado da advocacia desde agosto de 2018, quando virou deputado. Aqui no Brasil, o cargo ao qual Luiz Guilhem se refere se assemelha ao cargo de um deputado estadual. Questionado, se tinha assinado como advogado um habeas corpus em 2020, o deputado diz que não. Eu não firmei, eu não firmei em nenhum, eu não posso firmar, eu não posso exercer, eu não posso participar da audiência. Mas o documento oficial é claro. Luiz Alberto Guilhem Zarate, o deputado, figura como advogado no pedido de habeas corpus à Corte Suprema do Paraguai, solicitando a liberdade de seis traficantes brasileiros presos no Paraguai. Eles são da quadrilha de Sérgio de Arruda Quintiliano Neto, o minotauro, uma das lideranças do PCC na fronteira com o Paraguai. Confrontado com essa informação, ele mudou o tom. O Ministério Público Federal diz que a terceira mentira foi o deputado ter dito em juízo que não conhecia Mariam Victoria Laila Gutierrez. Mariam é a esposa do bebezão. Para que o marido conseguisse uma liberdade provisória, a mulher apresentou um comprovante de residência assinado por duas testemunhas. Uma delas é o deputado Luiz Guilhem e a outra é Maricel Delgado Valenzuela. Essa mulher era esposa de um deputado que foi assassinado no Paraguai, Carlos Rubens Sánchez Garcetti. Ticharô, como era conhecido, tinha ligações com o tráfico de drogas e organizações criminosas. Tinha um suplente de senador do Paraguai que foi assassinado, o Ticharô. Rubens Sánchez foi suplente. E ele era um traficante. Então muitas das pessoas, ah, é um político que foi morto. Sim, mas esse político já foi preso por tráfico. A ligação entre política e crime organizado é um assunto que precisa estar na pauta de países com grande influência do narcotráfico, como é o caso do Brasil e do Paraguai. No ano que vem nós temos eleições do Paraguai. E que a disputa pela eleição em um território onde se tenha, como você disse, corte de entrar no tráfico é disputada por pessoas que podem ser financiadas pelo crime organizado. Então, antes de ter uma atenção muito especial das autoridades brasileiras, também a essa movimentação em território do Paraguai, porque o que acontece bate um universo do Paraguai. A gente precisa realmente de uma justiça integrada no Mercosul, de olho nesse crime organizado que atravessa os países, sem dúvida alguma.